Olá a todos os irmãos e irmãs de fé. Paz, luz e axé a todos. Hoje é dia do Padroeiro das Crianças, São Cosme e São Damião. Para o vídeo especial nesta data, trazemos uma poderosa oração que protegerá os seus caminhos e poderá ainda atender os seus pedidos e alcançar as graças que necessita em sua vida. Fé e esperança, quando depositadas nesta oração, poderão transformar a sua vida. Eu sou Renato Bosco, narrador do canal Mensagem Jumbanda. Ó poderosos Cosme e Damião, filhos da luz e da pureza, protetores das crianças e dos que sofrem. Eu invoco vossa força neste dia sagrado. Assim como cuidais com o amor das almas inocentes, rogo que me cubrais com vossa proteção. Guardai-me contra todas as infernidades, infortunios e males enviados por espíritos negativos. Derramai sobre mim vossa cura divina, tal como fazeis com vossa missão celestial, desmanchando todos os feitiços e energias que tentam desviar-me do caminho da saúde e da paz. Peço que, com vossa energia, alegria e pureza, limpem e elevem minha alma, afastando toda tristeza e dor e preenchendo meu espírito com a energia de amor e felicidade que é a vossa essência. Que vosso axé, Cosme e Damião, se derrame sobre mim neste momento, para que eu receba as graças e os pedidos que vos faço de coração aberto. Assim como o mel adoço os caminhos, que vossa energia ilumine e abra as portas que hoje necessito atravessar. Irmãos e irmãs, que vocês façam seus pedidos a Cosme e Damião. Que em vossa presença e luz, a vida floresca e os caminhos se abram com prosperidade, saúde e paz. Que vossa proteção me acompanhe por todos os dias e me mantenha seguro na jornada espiritual. Salve Cosme e Damião, os santos da alegria, da cura e da luz de vida. Que assim seja a Xé. E essa foi a nossa oração especial de hoje. Muito obrigado pela audiência dos irmãos e irmãs de fé. Se essa oração chegou em boa hora e tocou o seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Precisa de oração para sua vida e família? Deixe seu comentário. Que todos os irmãos e irmãs que comentam em nossos vídeos, são lembrados em nossas orações e trabalhos no nosso TI. Agradeça o apoio dos membros do canal. Caso queira apoiar ainda mais o nosso trabalho, clique no botão Seja Membro e venha participar conosco. Nesses vídeos recomendados, haverão mais orações poderosas que irão ajudar em todos os aspectos de sua vida. Clique, assista e sejam abençoados pela espiritualidade de Umbanda. Que o Pai Maior os abençoe sempre. Axé a todos e até o nosso próximo vídeo.